Música Este é um Boletim La Prece gravado dos estúdios da BMF Bovespa, sexta-feira, dia 15 de junho de 2012. Hoje foi um dia muito agitado no mercado financeiro e os próximos dias também prometem. Neste fim de semana haverá eleições parlamentares na Grécia novamente e também o G20 se reúne na próxima semana para discutir medidas de estímulo à economia. Há rumores de que bancos centrais mundiais estariam organizando uma ação coordenada para combater a crise financeira global. Diante de tudo isso houve um rali nas bolsas estrangeiras e os índices encerraram em alta. Aqui no Brasil o Ibovespa oscilou bastante principalmente no período da tarde, mas encerrou em alta. Pesou aí a véspera de vencimento de opções sobre ações que ocorrerá na próxima segunda-feira. Isso mexeu principalmente com os papéis da Petrobras que oscilaram 4% hoje no intraday. Elas chegaram a atingir queda de 2,4% e encerraram em alta como vamos ver agora. Petri 4 encerrou com alta de 1,60% com papel a R$ 18,46. E Petri 3 subiu 1,01% papel a R$ 19,06 e o Ibovespa à vista encerra com uma alta de 1,36% aos 56.104 pontos. Essa reação foi bem perto do encerramento do pregão. O giro financeiro do dia ficou em R$ 9,7 bilhões. O Ibovespa na semana subiu 3,08%, mas em 2012 continua a cair. Mas reduziu essa perda. Agora caiu 1,14%. Principais ganhos do índice agora. Ações da Gol subiram 9,26%. PDG alta de 7,66%. Fibria subiu 6,29%. OGX Petróleo subiu 5,72%. e MMX Mineração subiu 5,58%. Principais perdas do índice. Os eminas caiu bastante a investidores preocupados com o endividamento da empresa e também problemas em margem. Caiu 4,24%. Ações da TAM, perda de 3,29%. Pão de açúcar, queda de 2,94%. Vanguarda agro, queda de 2,63%. E ações da Light, queda de 2,61%. Mercado de câmbio aqui no Brasil. O dólar comercial encerrou com queda de 0,66%, cotado a R$ 2,044. Ainda com os rumores de que o governo poderá também cortar a cobrança do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, nas operações com derivativos de câmbio, mercado futuro de câmbio e também nas operações de renda fixa. Petróleo WTI negociado na Naimex, a Bolsa Mercantil de Nova Iorque encerrou com ligeira alta. Vamos ver. E continua assim no pregão eletrônico da Naimex. No fechamento dos contratos para julho, a alta foi de 0,14% com o barril a US$ 84,03. Saiba como assinar o serviço completo de boletins La Prece lá no nosso site www.laprece.tv.br. Você também pode ter acesso a informações gratuitas sobre os mercados financeiros de comodidades agrícolas nas redes sociais. Você pode conhecer, curtir e assinar a nossa página no Facebook e também nos seguir no Twitter pelo arroba La Prece TV. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.